Lá por mim Foi nesse dia que tudo virou magia E eu conhecia o milagre da vida E engraçado como Deus escolheu o momento Foste gerada no dia do casamento Deus deu-me os teus irmãos e hoje eu entendo Preparou-me para ser pai durante todo este tempo E no dia que casámos e assumimos uma vida Recebo-te prenda a minha filha linda Venhas com saúde e que a vida te sorria Ao resto que Deus me ajude para criar a minha filha Quando a ecografia ouvi o teu coração Foi impossível conter a emoção A tua mãe pegou na minha mão Lágrimas corriam nos olhos dos teus irmãos Um dia vais ouvir isto, é estranho eu reconheço Estar a escrever sem ainda te ter no berço Sabendo que na verdade ainda nem te conheço Mas é para que tu saibas que eu te amo desde o começo Ainda antes de conhecer a tua mãe Já sonhava há tantos anos contigo Tu não és o sonho de alguém Tu és aquilo que sempre me manteve vivo E o pai não sabe o amanhã Nem sequer se cá estarei para te ver crescer A nossa vida não está fácil, filho E é por isso que eu te estou a escrever Só quero que saibas o quanto eu te amo E que estarei cá até poder para evitar qualquer dano Que este mundo cruel e insano possa tentar Contra ti ou contra os humanos E que orgulho que sinto por vocês é tanto Por isso não quero, choro nem pranto No dia, ouve, no dia em que eu partir Lembrem-se só do quanto eu vos amo E que tudo o que eu faço e farei até ao fim É por vocês e pela mãe e só depois por mim Sejam unidos Lutem sempre juntos Para vos derrubar vão ser sempre muitos Mas sejam firmes na derrota e na vitória Um só Até ao fim da trajetória Espero ter-te nos braços em poucos dias Amar-te e educar-te com o melhor que há na vida Honestidade, respeito, lealdade e amor E no dia que eu faltar lembra-te sempre desses valores Por favor, esta é a carta do teu pai com amor Se eu tiver que chorar por ti vou Se eu tiver que cair por ti vou Se eu tiver que morrer por ti vou Por ti vou, por ti vou Se eu tiver que chorar por ti vou Se eu tiver que cair por ti vou Se eu tiver que morrer por ti vou Por ti vou, por ti vou